E aí pessoal parei aqui nesse tanto aí para que o tatuzinho aí aí e aí e aí e safado aí entrou no mato e vem aqui rapaz chegue e aqui chega aqui para mostrar vem cá e aqui ó ó E aí o que foi rapaz e aí pessoal coisa linda aí e aí tá rapaz pensa tem um bicho bonitinho que foi hein vem cá chegue vem cá tá com medo de mim aí eu não morro não rapaz vem cá e vem aqui vem aqui vem cá coisa linda rapaz aí aí pessoal o bicho bonito né ó tá vendo e aqui é na reserva bolusca tem essas coisas aí e aí vem cá chegue vai agora não vem aqui rapaz e onde é que eles convivem e aí 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 a carreira filha da mãe ele deu aí e olá onde vai olá pessoal só aqui na fazenda tem essas coisas aí aqui coisa linda e lá lá e aí e você viu comer as coisas aqui nessa fazendo sempre alguma coisa aí é só na reserva boluí se vê essas coisas aí pessoal Parei aqui para poder gravar Só gravei porque eu vi ele Estava bem aqui na pista No asfalto Eu dei uma paradinha aqui para ver ele Eu não quis pegar para não estressar o animal E também Quando a gente não tem muita experiência Tem que saber como é que pode pegar o animal Ele estava meio a risco Eu vou deixar o bichinho Fazer a caminhada do desenho dele Então deixa eu acabar de chegar Só um videozinho pessoal Para vocês aí Vou ficando por aqui Valeu